Isso tá seco, tá grosso, véi. A gente tá aqui do lado de fora, a festa tá rolando lá dentro. E o que tudo indica é que a gente deu o tiro errado, cara. Na festa, a gente não conseguiu encontrar o Rick Martin. E o que tudo indica é que ele não tá em Star Island. A gente viu que a luz tava apagada lá da casa dele. A nossa única fonte de pesquisa aqui é a internet. Entrei na internet e coloquei a casa do Rick Martin, ó. E ó que eu descobri. Tem uma outra casa. Apareceu o endereço aqui, ó, North Bay Road, que é em Miami Beach. Então o que a gente vai tentar fazer agora é ir pra outra casa dele. São uma e meia da manhã e o impostor não para. Mas como vocês sabem, essa casa do lado é do Rick Martin mesmo? É o que eu fiz, hein. Vocês viram já o filho dele por aí? Vimos as duas crianças. Não tenho certeza, mas acho que são os dois. E quando que vocês viram ele? Faz tempo? Eu não, eu não. Eu não, eu não. Só vemos... Ou são os pais, ou os avós, os miúdos, a brincar semana passada. Prazer, viu? Obrigado. Nada, viu? Boa noite. Valeu. Cada vez mais perto. Já atingi a missão aqui. Essa daqui, ó. Essa daqui. Ó, e tem gente, velho. Olha a luz ali. Cinco da manhã, a gente tá na frente da casa. Ih, que... A polícia. A polícia vai dar. É a polícia. Vai, 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 vai. Vamos vazar aqui. A gente vai sair um pouco aqui da frente, porque a gente não sabe se alguém chamou a polícia. A gente tá vazando aqui do bairro, às cinco da manhã. A gente não sabe se alguém chamou a polícia ou se é um carro que fica fazendo voando aqui. Devido a chegada da polícia norte-americana, o Impostor bateu em retirada e suspendeu temporariamente sua missão. Mas, nosso agente internacional não desiste de ficar frente a frente com Rick Morin. E ainda hoje, no Pânico na TV, você vai ver o desfecho desta história. Aguarde o segundo capítulo de O Impostor.